A Vós que sois chamados a mim estar por Deus Sereis o sacerdoço de leitos e os seus Ensinareis ao mundo as novas de Jesus E elevareis bem alto a sempre eterna luz Ó combatei a idade e a fútil ambição Ó sede sempre puros e fortes em o mar Ó porto amar as novas, com fé e com vigor Dizem a toda terra, já vem nosso Senhor Ó sede sempre puros e fortes em o mar A todos dá em consolo e santa instrução E andam ao caminho que traz a salvação As bênçãos nos esperam, de Deus a faz tereis Em glória coroados a morte vencereis Lá nasciam, bendita, libertos já do mar Sem mais tristeza e pranto tereis glória eternal